Atenção! Dois corpos, Exotic Beauty Que trouxe por cima de ponta a grosso em segundo Em terceiro corre aberta Lady Grace Convocatória por dentro, corre quarto Último lugar Lady Marjorie Abordam a cabeceira da reta chegada Contornam a última cor de Embram pela reta final E continua Rubirita na ponta Exotic Beauty avança por fora Já vai buscar o primeiro lugar Rubirita e Exotic Beauty vão brigando Lady Grace Vai no terceiro lugar Em quarto convocatório, a última ilha de Marjorie Exotic Beauty carregando e dominando Veio para a ponta, tirou meia cabeça Cabeça inteira, meia corpo, corpo inteiro O Agua Benta vai na frente Enquanto Lady Grace se atrapalha e vai brigar pela dupla Vão para o 150 Exotic Beauty, alô! Ponta Grossa ao vivo Exotic Beauty Lady Grace, Rubirita Cruz na faixa final 1, 5 e 3, a ordem de chegada É isso aí Os homens viajaram não sei quantos quilômetros Para chegar até a cidade de Jardim Com muito trânsito Mas, coroada de sucesso A chegada Uma vitória de Exotic Beauty Alô, Jair Bala É, e a festa no mercearia foi grande Você ouviu, né, Casella? Enquanto você narrava esses metros finais A festa foi grande ali no mercearia O pessoal de Ponta Grossa Fibrando bastante Com a bonita vitória da favorita Exotic Beauty Ótima condução do Wagner Leal Então, eu vou ver